Cuidado que eu agora vou falar de arroz, eu sou um bocado obcecado com arroz. Eu e não só, os portugueses comem imenso arroz, não é? Os portugueses são os maiores consumidores de arroz da Europa e somos das poucas indústrias onde somos muito competitivos, somos os quartos maiores produtores de arroz da Europa. Bem, isto não significa que comamos bom arroz, que isto é que é sempre uma coisa triste neste país. Então, o nosso melhor arroz, ou 30% do arroz carolino que produzimos, que é o arroz mais diferenciado, produzido em Portugal, vai para a Espanha. Há outra parte que vai para a Jordânia e para o Reino Unido, etc. Mas cola imenso e que é difícil... Pois é, cola imenso porque tu não sabes fazê-lo. Pois, pois. Eu para acaso até sei mais. A maior parte das pessoas não sabe. Porque é o que cola, é o que fica mais... É o que é preciso saber cozinhar. Pronto, certo. Porque depois há outros arrozes que têm ganho uma popularidade enorme nos últimos anos, como o basmati e o arroz vaporizado, que é aquele arroz que as pessoas gostam muito porque dizem... Fica soltinho. Fica soltinho. A areia da praia também fica soltinha e a gente não gosta dela, não sabe nada, não é? Ou sabe mal. E o que acontece? Eu não tenho nada contra o arroz basmati. O arroz basmati subiu 400% de 2010 até este ano. Esse é o consumo? Não, não, o consumo em Portugal. 400% foi o arroz de longe de todas as variedades que subiu mais. E o vaporizado logo a seguir, não é? Que é aquele arroz que fica sempre... Pode ficar ali a cozer a 40 minutos e fica sempre igual. Enquanto o arroz carolino, que é o nosso arroz mais saboroso, que sabe arroz, que sabe... Quando é que se desliga então o lume do carolino? Pois é, aos 8 minutos, aos 7 minutos, aos 7 minutos... Não, até podes desligar aos 30. A questão tem a ver com a temperatura a que estás a cozinhá-lo. Então não é água a ferver e tal, não? Não necessariamente. O arroz carolino, depende se queres um arroz com mais goma ou com menos goma, se queres mais goma, lume mais baixo e vais mexendo. Ah, ok, vais mexendo. Mas em caso algum, eu diria que deves cozer um arroz carolino com água a borbulhar. Nunca, nunca deves deixar, ok. E depois deves consumir um bom arroz carolino, que às vezes o problema é este. O arroz de agulha dá para fazer muita coisa. Tem menos goma e é mais seguro do que o carolino. O marido com o carolino fica melhor. Infelizmente as pessoas fazem muito com agulha, mas eu diria que o carolino fica melhor. É preciso é saber cozinhar. Portanto, voltemos a cozinhar o carolino. Estás a apelar lá para casa. Tínhamos chance, sim, sim, sim. Tínhamos paciência para cozer o arroz. Você achas que a geração da Luana está a recusar o arroz carolino? Eu acho que sim. Não, completamente. Mas deixa-me só dizer isto. Eu tenho encontrado arroz de pato feito com basmati. Bitoque com arroz de basmati. Pois isso. Arroz de marisco. E depois dizem assim, ah, eu tenho aqui um truque. Eu faço como se fosse um acrescente de valor, não é?